Música Meus filhosnaticus com mais um Lili para a Cozinha A última culinária do ano é este brigadeirão que tanto vocês me pedem Brigadeirão de micro-ondas, tá? Que também você pode fazer no forno, certo? Então eu fiz para você como última culinária do ano Nossa sobremesa aí, que é o brigadeirão, tá? Vou cortar, que é claro, né? A gente tem que cortar Meu brigadeirão Receita super, super fácil, super prática, tá? Para vocês com poucos ingredientes E está aqui o meu brigadeirão, tá bom meus amores? Então meninas, é isso aí, tá? Fique aí com o vídeo Da receita para vocês E até o próximo vídeo de culinária Que vai ser o ano que vem, tá? Então beijo, beijinho, beijinho, feliz ano novo E até o próximo vídeo Lili na cozinha O nosso ingrediente Do nosso brigadeirão, tá? Três ovos Não repare na minha unha Porque eu acabei de pintar Faltar limpar Três ovos Cream and the nature Leite condensado Uma caixa E nescau, tá? Eu vou usar o nescau Você pode usar o chocolate Depois que vocês tiverem aí Então vamos lá começar Colocar isso aqui tudo Num liquidificador Vamos lá, né? No liquidificador A gente vai colocar Desconeçando Creme de leite Eu uso de caixinha Porque ele não tem soro E vamos colocar Seis colheres De Vou colocar a colher aqui Achocolatado Ou nescau Ou chocolate em pó O que vocês quiserem aí, tá? Eu vou colocar mais ou menos Seis colheres De sopa cheia Três Quatro Cinco Seis Que foi equivalente ao quê? Até duzentas gramas Te achocolatado E agora Por fim Os ovos São três ovos Eu sabia que ia acontecer Alguma Na caixa do vulcão aqui dentro E agora É só bater tudo isso Dá uma paradinha básica Só pra tirar O que ficou aqui Tá? Não alterais E torna a bater Eu vou bater com isso aqui Por mais ou menos Uns cinco minutos Tá? Essa misturinha Tá bom? Tá bom? Bom meninas Mistura pronta Eu vou levar O meu brigadeirão Pro microondas De oito a dez minutos Tá? E eu vou usar A forma própria Para microondas Se você não quiser Levar no microondas Você pode levar Ele ao forno Em banho maria Tá? Ou aposentadamente uma hora de relógio Tá certo? Então eu vou colocar aqui na minha forma Nossa misturinha Eu bati ela por uns Cinco minutos Tá? E Vou levar agora Ao micro-ondas E quando estiver pronto eu volto com vocês Tá? Eu acabei de tirar do micro-ondas Como eu não tenho micro-ondas Eu vou fazer na casa de mamas, tá? Então por isso que eu não mostrei a vocês Então eu deixei 10 minutos No micro-ondas, tá? Espetei um palito Quando saiu limpo eu vi que estava bom Então é de 8 a 10 minutos, dependendo do seu micro-ondas E agora eu vou levar Para a geladeira, tá bom? Com mais ou menos uma hora de relógio E eu volto para mostrar Desinformar e mostrar para vocês como é que ficou O nosso brigadeirão A nossa última receita de final de ano aí para vocês Já gelado, vou botar na geladeira E agora vamos desenformar Vou passar A faca Aqui na lateral Será que deu certo? Primeira vez que eu faço isso Tá? Será? Será? Ah, meu Deus Vamos lá, né? Vou desenformar com vocês Vou dar uma batida aqui para ver se isso sai Ai! Qual vai ser o desastre aqui? Bom, meninas Eu dei uma sacudida nele, tá? Isso daqui agora vai Oi! E aí? Meu brigadeirão Meu primeiro brigadeirão E agora a gente vai Jogar Chocolate Latigando o lado E ele todo Nosso aí Gadeirão de De micro-ondas para vocês Tá bom? Espero que tenham gostado de mais um vídeo De mais uma culinária Nossa última culinária do ano Não poderia faltar, né? Tá aqui para vocês O nosso brigadeirão Tá? De micro-ondas Se não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Para eu saber que você gostou de ouvir Dá seu like aí Tá bom? E uma sobremesa aí Para o ano novo de vocês Certo? Feira Feira E o ano novo E o ano que vem Tem mais culinária da Lili? Sim! Então tá aqui o brigadeirão Para vocês Tá? Beijo, meus amores!